Olá, Dilma sim ou Dilma não? A eleição é mineira, mas parece que todos os brasileiros querem fazer parte dessa votação. É que somente na semana da eleição é que o TSE decidiu que Dilma pode sim ser candidata a assinadora por Minas Gerais. Um placar bem apertado, quatro a favor e três contra. É que na verdade a lei não permitia que um candidato que sofreu impeachment retornasse aos cargos políticos a ser candidato em menos de oito anos. Porém, na época do impeachment da Dilma, que os petistas chamam de golpe, foi fatiada. Essa questão é que ela perdeu o mandato, porém seus direitos políticos não foram cassados. Dilma migrou sua residência eleitoral de Porto Alegre para Minas Gerais e então se candidatou a senadora da República. A questão é, será que Dilma mesmo sendo, entre aspas, acusada de dar um golpe no Brasil e acabar sofrendo impeachment e todas aquelas tramóias do PT, que mesmo assim merece estar liderando a corrida, merece ser senadora da República, parece que muita gente, mais de 20% mineiros, acredita que sim. E de onde vem esses votos? Na verdade é que não se acaba de um dia para o outro as pessoas que de alguma forma ou de outra acreditaram que, apesar de desastroso o mandato de Dilma, tem muita gente que acredita que não, que foi bom, que Dilma foi bom para alguma parte da população, para algum veículo, para alguma coisa, de alguma forma ela foi boa. Então, essas pessoas ainda acreditam que Dilma é sim uma boa candidata para o Senado de Minas Gerais. A maioria acredita que não, tanto que 50% das pessoas na semana da eleição não decidiram em quem vão votar para o Senado em Minas. Então, fica a pergunta, Dilma sim ou Dilma não? Dilma deveria ser candidata e merece sim ganhar em primeiro lugar ou não? Dilma nem deveria ser candidata e se for candidata merece perder. Qual sua opinião? Dilma sim ou Dilma não? Responde aí nos comentários, bloco social. Até o próximo vídeo, Dilma sim ou Dilma não? Tchau, tchau. Tchau, tchau.